Em ti eu tudo posso Não há limites Minha força está em ti Nada é impossível Em ti olhos se abrem Muralhas caem Sou vivendo pela fé Nada é impossível Música Beleza pessoal Voltamos com mais um vídeo para o meu canal Do Youtube Dessa vez vou falar sobre a pinaleira GT100 O primeiro patch que eu fiz aqui com ela Foi sobre uma música Do Ministério Diffley E é Na pegada mais crop rock Então eu vim Com a simulação do Vox AC30 A simulação Que eu estou usando aqui nela Vem como Vox Drive Então galera Quando você zera um pouco o ganho desse Vox Drive Zera não totalmente Mas em mais ou menos em 30, 35% Ele já vem com um clean aqui Então O meu clean Desse Vox AC30 aqui Está soando dessa maneira Esse é o som Da simulação do Vox AC30 Esse é o primeiro canal O canal A No canal B Eu já coloquei É o mesmo Vox Drive Mas com o ganho um pouco mais Aberto Para soar Com uma pegada mais crush Para fazer base Até mesmo por causa dessa música aí Que eu já demonstrei para vocês Então Essa Esse está sendo o som Do Vox Drive Aqui ó O Vox Drive Só está aqui Só está o timbre Da simulação do amplificador mesmo Se eu não me engano O ganho do amplificador está em 80% Que é o Vox AC30 E O que que acontece Com isso A gente tem A simulação aqui Do Vox AC30 Do canal clean E Do Vox Drive Que é o mesmo Vox Que a gente está usando no clean Que é o AC30 né Com uma pegada mais próxima É Do mesmo jeito que eu programei a GT100 Eu programo a GT10 né Então a GT10 também eu uso esse mesmo sistema aqui Que seria no pedal de volume Quando você volta ele para trás Entra no modo manual Eu acho interessante esse jeito de trabalhar Para mim fica mais cômodo até Então No pedal 1 aqui eu coloquei um pedal de overdrive Tá? Que está suando junto com o Vox AC30 No canal clean Ele está suando aqui Ele soa mais aberto Né? Esse também Som Do Vox AC30 No canal clean No Eu coloquei o FX2 aqui Eu coloquei um Delay Subdelay Certo? É Então No canal B Quando está acionado ele já está suando um CRUSH Quando eu somo com o meu pedal de overdrive Junto com o meu X2 que é um delay Certo? É No pedal 2 aqui Quando não está aberto o modo manual Tem um chorus Né? O meu chorus É Estéreo né? Então Está suando dessa maneira Né? O meu chorus E Está o grande A grande sacada desse patch aí Seria o delay Né? O delay aqui está no pedal 3 Está acionando para ligar e desligar no modo manual E o pedal 4 está o tap tempo do delay Né? O BPM tap aqui Seria a batidinha da configuração do delay A configuração desse delay aqui Eu estou usando um delay análogo Com a configuração em colcheia pontuada Então É Ele está suando dessa maneira Ó Então Para que eu consiga esse timbre, né? Para pop rock Eu tenho que palhetar ele em colcheia conforme O tempo da minha música Então Se vocês Observarem É A música aí que eu acabei de tocar O tempo dela Está aqui ó Tá 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 Então eu estou palhetando ela em colcheia Tá Tá Conforme O meu beat da música, né? Então ele vai soar aqui ó Se Se você não souber palhetar Né? A Não conseguir encaixar Com o tempo do delay É Ele vai ficar embolado Então Ó Ele não funciona Então Você tem que sempre palhetar em colcheia Quando você tem a configuração De colcheia pontuada Para que soe Né? É Dessa maneira Vou colocar aqui ó O vox drive Né? Como eu usei aí Para demonstrar Certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado Vou passar as configurações direitinho aí As configurações gerais Da maneira que eu programei esse patch Valeu! Vamos lá pessoal Com essa configuração agora Demonstrando aqui Como foi feito esse patch É Com o efeito aqui ó No effect Apertado aqui em cima Do lado do system A gente tá Tem a nossa Cadeia de efeito aqui É Vamos começar Pelo É O comecinho da cadeia aqui ó Tá O pedal Cry Baby Né? Que é o pedal de Wawa Que eu deixei nesse patch Não utilizei ele demonstrando Mas ele tá aqui Certo? Pedal em 100 Zero Pedal Minha aqui tá em zero Pedal Max em 100 E aqui efeito do É Do O volume do efeito tá em 100 E aqui em zero Compressor Eu não utilizei aqui Tá? Está desligado O meu overdrive Eu usei o Blues 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 drive Um drive em 60 Tone zerado É O efeito Em 60 Aqui É Aqui tá zerado Direct Mix tá Zerado também Solo Switch Desligado Solo Em 50 Também não utilizei em nada Não mexia Não alterei aqui Certo? Passando pelo Send Return Vamos pro nosso primeiro amplificador Que seria o Vox AC30 Que é o Vox Drive Selecionando um tipo de gabinete aqui Seria o nosso É Amplificador Clean O ganho dele tá em 40 Tap Comp Tá zerado Level em 75 Na segunda aba Grave Médio Em 50 Agudo Em 65 O Presence Em 50 também Middle Solo Solo Switch Aqui desligado Solo Level do Solo Tá em 60 Tipo de 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 gabinete original Da em 57 Distance em On Posição em 5 cm É Microfone em 100 Level do microfone Direct Mix em 6 Seria o nosso Primeiro amplificador Seria o nosso Que seria o Vox É Drive aqui né Vox AC30 No segundo Amplificador Vox Drive de novo Ganho em 80 Ganho em 80 Tep 10.0 Zero Level em 60 Aqui Grave Médio Agudo em 50 E o Presence Zero Aqui também Só alteri o Sol Para 60 É Tipo de gabinete Também está original É Da em 57 SM 57 Distância em On É Mic Em 5 cm É Level Em 100 Direct Mix Em 6 Esses seriam nossos É Amplificadores Tá Seguindo adiante É Temos aí nosso Primeiro Equalizador Esse Equalizador Aqui Tá no FX1 E é o Equalizador Que eu estou usando Com meu Vox É Clean Canal Clean Que é o Canal A Login Zerado High Game Mais 4db Level Mais 6db Na segunda Aba Low Mid 500 Low Mid Q 1 Low Mid Gain 0db Na terceira Aba High Mid 4.0 High Mid Q 1 High Mid Gain 0db Low Cut In Flat E High Cut Flat Também Então seria O nosso Equalizador Pro nosso Vox Canal A É Esse Equalizador Aqui ó Está desligado Porque Quando eu aciono O meu Canal B Ele vai acionar Certo? Seria pro meu Vox Do meu Canal B Seria do Drive Certo? Então aqui ó Low Gain Menos 3db High Gain Mais 5db Level Em 6 Mais 6db Low Mid Low Mid 1.0 Low Mid Q 1 Low Mid Gain Em menos 8db High Mid Na terceira Aba High Mid Em 8.0 High Mid Gain Gain Mais 4db Na quarta Aba Low Cut Em Flat E aqui High Cut Em 4.0 Esse aqui Seria Nosso Equalizador Do Drive Certo? É Vamos aqui Seria o Pedal De Volume Não alterei Nada O meu FX2 Está Sub Delay Que é acionado quando está no modo Manual Então Tipo aqui Em Mono Delay Time 700ms Feedback Em 35 Level Em 54 A Aqui High Cut 3.15 Direct Mix Em 100 Esse seria nosso Delay Do FX2 O meu Sub Delay Que está no FX2 Ele é diferente A regulagem Em algum É No tempo do Delay Tá Aqui está o meu Delay Análogo O tempo aqui BPM Em Colcheia Pontuada Vocês vão selecionar Esse Tuneb Feedback Em 36 O efeito Aqui ó Está em 106 Volume Na segunda parte High Cut 5.0 Direct Mix Em 100 Vamos aqui Para o nosso Chorus 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 Stereo 1 Rate Em 40 Quantidade de Chorus Em 50 Efeito Em 75 Level Aqui Pre-Delay Em 4.0ms Low Cut Em Flat High Cut Em Flat Direct Mix Em 100 Aqui a gente passa Reverb É o Plate Tempo do Reverb 3.0ms 3.5ms 3.5ms Pre-Delay Zero Efeito do Delay Ó Do Reverb 40% Aqui Low Cut 160 High Cut 4.0 Aqui está em 8 Direct Mix Em 100 Esse seria as configurações básicas Certo? Para que tudo isso funcione Diretamente Primeira coisa É Antes de fazer esse patch Aqui Vocês Entra em System Procura aqui ó Phase Loop Desliga a função Phase Loop Desligou a função Phase Loop É Vocês vão entrar na Na Tecla de baixo CTL Barra Expressão Aqui Seria o pedal Axe Que é o pedalzinho azul aqui Que corresponde ao CTL2 da pedaleira GT10 Então Aqui nessa função Vocês vão designar pra ele É Divis É Divisão de Canal CTL Então Quando eu acionar ele aqui Ele vai Separar o Canal A e Canal B Vai fazer a troca de canal pra mim Certo? Depois Vocês vão vir aqui ó Primeiro Assign O que que eu coloquei aqui ó É Pedal de Expressão Seria o pedal de volume Liga ele Modo É Toggle Vocês vão vir aqui ó Procurar Modo Manual Manual Que que significa isso Quando eu voltar meu pedal pra trás Ele entra no modo manual Olha aí ó Certo? É a primeira função Do meu Assigning aqui No 2 Vocês vão ligar aqui Pedal Axeo novamente E vão colocar Equalizador On Off Vão lá Liga ele Na Nos outros parâmetros Eu não alterei em nada Certo? No terceiro Assigning Eu coloquei Pedal Axel É CTL aqui novamente O Axel É Liga ele E coloca aqui FX1 Então O que que acontece Quando fizeram a troca do canal A e B Vai ser desligado O primeiro É Equalizador Equalizador E ligado o segundo Equalizador Também Seria O meu FX1 Seria pro clean E o Equalizador Normal Seria pro meu dry Certo? Não alterei mais nada Aqui também No meu Assigning 4 Aqui Já não coloquei mais nada Então Esses são os 3 Assigning que eu usei No 4 Não tá nada Então Quando eu entro no meu modo manual Né? No buck down Aqui ó Eu coloquei um afinador Aqui eu coloquei o FX2 Pra ligar o delay Meu primeiro Pedal aqui Tá ligando o overdrive Chorus Delay E o tempo Delay Aqui Tá desligado Eu não utilizei ele ainda Beleza pessoal? Espero que vocês tenham curtido aí Que seja fácil pra vocês montarem aí Esse patch Valeu!